Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou a morte de dezenas de pessoas em acidentes fluviais no Pará e na Bahia. Temer colocou à disposição dos estados a estrutura federal para apoio aos sobreviventes e afirmou que as causas dos acidentes precisam ser apuradas. O presidente também divulgou áudios em que presta solidariedade às vítimas dos acidentes no norte e nordeste do país. O naufrágio de um barco no rio Xingu, no Pará, na noite de terça-feira, deixou 21 mortos. Vamos ouvir o presidente. Imagino a dor das famílias enlutadas pelo falecimento dos seus familiares, dos seus entes queridos, dos seus amigos, né? Mas neste momento eu só quero me solidarizar com todos aqueles que sofreram essa perda terrível. Nós sabemos o que é perder alguém da família. Minha solidariedade ao povo do Pará, especialmente as famílias enlutadas. Em outra gravação, o presidente lamentou o acidente com uma lancha que saía de Mar Grande, na ilha de Itaparica, com destino a Salvador, e virou na Baía de Todos os Santos. A embarcação tinha capacidade para 160 pessoas e transportava 133. Até o momento, 18 mortes já foram confirmadas. Vamos ouvi-lo. Eu quero dizer ao governo da Bahia, a todo o povo da Bahia, que o governo federal está inteiramente às ordens e deverão ser tomadas providências para apurar as responsabilidades por esse lamentável acontecimento. Que as famílias consigam encontrar muita paz com a ajuda de Deus. Mais de um bilhão de reais para obras na região metropolitana do Recife. O ministro das cidades, Bruno Araújo, anunciou hoje na capital pernambucana a entrega de 900 milhões de reais para ampliação do sistema de esgotamento sanitário. As obras vão beneficiar os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Goiana. Recife vai receber investimentos de mais de 125 milhões de reais para a conclusão de quatro etapas das obras de contenção de encostas. As quase 80 localidades com risco de deslizamentos vão ser beneficiadas pelos recursos do PAC encostas. Melhorar os serviços oferecidos e estimular a economia são alguns dos objetivos das concessões anunciadas pelo governo federal. Vários aeroportos pelo país fazem parte desse pacote de concessões. E a expectativa da população é de melhora nos serviços e infraestrutura. Entre os 57 projetos selecionados pelo governo para a venda ou concessão, estão 14 aeroportos. Localizados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, eles são responsáveis por 19% do movimento de passageiros aéreos do país. A previsão é que sejam leiloados no segundo semestre de 2018. E a expectativa do governo é que as empresas que assumirem a administração invistam cerca de 6,4 bilhões de reais nos aeroportos. 14 aeroportos que vão a leilão, o mais atrativo é este aqui, o de Congonhas, em São Paulo. E os números explicam porquê. No ano passado, o Terminal Paulista registrou cerca de 200 mil pousos e decolagens. E foi o segundo mais movimentado do país, com 20 milhões e 200 mil passageiros, 10% de toda a malha aérea brasileira. E essa eficiência gera lucro. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 137 milhões de reais. Por conta desse potencial, Congonhas será leiloado sozinho. A ideia de passar a administração do terminal para a iniciativa privada agrada quem utiliza o aeroporto com frequência. Eu acredito que possa ser bom, que possa melhorar um pouco mais. Acho que num processo licitatório de uma concessão bem formulada, eu acho que tem tudo para dar certo. Nos outros países, sempre que a iniciativa privada entra, as coisas tendem a melhorar. Há estudos que mostram que concessões acabam sendo mais eficientes do que o investimento público direto. O aeroporto não é só o aeroporto em si, ele tem uma série de serviços adicionais, rede hoteleira, restaurantes, entretenimento e tudo mais, para que haja um bem-estar maior para o usuário do serviço de aviação que vai ter que passar por lá. Terminais leiloados pelo governo a partir de 2012, como os de Brasília, Viracopos em Campinas e Confins em Minas Gerais, receberam da iniciativa privada mais investimentos. A infraestrutura, o conforto e o atendimento ganharam em qualidade e eficiência. Na última pesquisa de satisfação realizada em julho pela ANAC, estes três aeroportos aparecem entre os cinco melhores do país e o de Campinas está em primeiro lugar. Os passageiros esperam que os próximos a serem privatizados também ganhem em qualidade. Vai melhorar e muito para o cidadão, para quem utiliza os aeroportos ou qualquer outra coisa que vai ser privatizada dentro do Estado. Além das concessões de novos aeroportos, o governo federal fará a oferta da participação acionária de 49% que a Infraero tem nos terminais já concedidos de Brasília, Confins em Minas Gerais, Galeão no Rio de Janeiro e Guarulhos em São Paulo. Os atuais operadores terão preferência na compra. O desastre ambiental na cidade de Mariana vai completar dois anos em novembro. Representantes do governo federal, dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, prefeituras e empresas responsabilizadas pelo desastre apresentaram hoje o que já foi feito para tentar reparar os danos no Vale do Rio Doce. Quase dois anos depois do rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, a população e o meio ambiente ainda sofrem com os danos causados pelo desastre. Este seminário em Brasília apresenta o que já foi feito nos 42 programas previstos em um termo de transação e ajustamento de conduta firmado no ano passado entre o governo federal, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP. No Comitê Interfederativo, ele é coordenado pelo IBAMA e ele tem coordenado todas as ações no que diz respeito à recuperação da bacia na parte ambiental e também no que diz respeito aos cuidados com as populações atingidas. O acordo coordenado pelo Comitê Interfederativo prevê investimento de mais de 20 bilhões de reais em 15 anos. Segundo o balanço do Comitê, na área ambiental já foram instaladas 56 estações de monitoramento dos rios da bacia do Rio Doce, a maior rede de monitoramento de qualidade de água do país. Das 5 mil nascentes da região, 511 já foram protegidas. Já na parte social, 15 mil famílias estão com os cadastros validados para receber indenizações e 8 mil já receberam o cartão de auxílio financeiro emergencial. Além da responsabilização por recuperar os danos sociais e ambientais, a Samarco recebeu 24 multas do IBAMA que chegam a 350 milhões de reais. As três primeiras, no valor de 150 milhões de reais, já foram confirmadas e a empresa não tem como recorrer na esfera administrativa. O maior desastre ambiental do país, o rompimento da barragem de Fundão, ocorrida em novembro de 2015, lançou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente, causou a morte de 19 pessoas e atingiu 663 quilômetros de rios, devastando comunidades e áreas de preservação permanente. O município de Mariana foi um dos mais castigados. Um dos desafios é retomar a economia da região. A gente também, por outro lado, sabe a importância da empresa na cidade de Mariana, no PIB do estado de Minas Gerais, no PIB do Espírito Santo. O não retorno da empresa é também uma penalização para toda a população. Um retorno da empresa geraria um grande número de empregos imediatos, uma nova fonte de receita para o município. Essas ações, elas não devem ser confundidas com as obrigações legais de reparação pelo dano ambiental. A reparação pelos danos causados pela destruição que a barragem, que a queda da barragem causou, elas são obrigações da empresa e essa não se confunde com o que o Comitê Interfederativo está fazendo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.